O Boi da Celeste Gostoso, gostoso Gostoso é você quicando guestos é você quicando guestos é você quicando seu gostoso Gostoso é você quicando seu gostoso Hip-se dele e PRRR. Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me esticando, me olhando e quicando Me chamam de gostoso, essa mina maluca Fica me esticando, me olhando e quicando Ser gostoso, ser gostoso, gostoso, gostoso Fica me esticando, quicando, quicando Fica me esticando, quicando, quicando Ser gostoso, ser gostoso, 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 gostoso Fica me esticando, quicando, quicando Fica me esticando, quicando, quicando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho